O bilhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! Uma ligação do ar. A hã. A rã. A rã. A rã. A rã. Traga a tampa vermelha do hidrante para consertar. Epa! A água do hidrante está alagando a rua. Pise no círculo para pegar a bola. Pegue todas as bolas para vencer. Boa sorte! Ótimo! Incrível! Uau! Bom trabalho, filhote! É isso aí! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Esse é o prêmio do Zuma! Você só pode ganhá-lo com o Zuma no seu time! A buzina do trem assustou as vacas do... Skye, hein? Vaca! Muito bem, Skye! Vamos achar essas vacas para o fazendeiro Uau! Você achou uma! Vaca à vista! 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 Vaca à vista! Vaca à vista! Vaca à vista! Obrigado.